Eu quero aqui, inclusive, já estender toda a minha solidariedade ao meu amigo chefe de investigação lá do 22DP, que fica na Santa Maria da Codipe. Coloca pra mim, por favor, aqui, Chaves, a imagem do meu amigo Erlon Viana, que é o chefe de investigação, é o outro que aparece já fora da viatura. Aparece fora da viatura. O Erlon Viana, juntamente com os demais policiais lá do 22DP, na região da Santa Maria da Codipe, foram até a casa, olha aqui, pronto, congela aí, Chaves, para aí, Chaves. Gente, olha aqui o Erlon, ô, novinho, dá uma rézinha aí, por favor, dá uma rézinha aí pra gente poder abrir aqui, dá uma rézinha, pode sentar lá no colo do Sérgio Nils, naquela distância lá, o enquadramento fica bom. Pronto. Olha só, gente, olha aqui o rosto do Erlon Viana, um trabalhador, agente, funcionário público, combatente da criminalidade, que se entrega de verdade pra comunidade, defendendo, então, as famílias, principalmente, de bem, hein, que moram lá na região da grande Santa Maria da Codipe. Sempre ao lado de seu fiel escudeiro, que é o mocego. Você sabe que o Erlon chegou na casa de uma senhora, lá na Santa Maria da Codipe, essa senhora, inclusive, já denunciada pelos vizinhos, porque é confusão, rapaz, diz que ela arruma confusão com todo mundo, é, arruma confusão com todo mundo. Se perguntam pra ela, ô, fulana, você viu o fulano? Ela diz, não, acabou de passar ali, que foi pra casa da amante dele, diz que sabe da verdade todo mundo. É, aí se arruma confusão. Aí o Erlon foi lá e disse, minha senhora, minha senhora, ô, minha senhora, por gentileza, receba aqui essa intimação, a senhora está sendo convidada a comparecer no 22TP pra conversar com o delegado, meu amigo, essa mulher que foi valente. Olha aqui, ó, olha aqui o Erlon, ó, todo azunhado. Azunhado. E o detalhe, ela queria pegar a arma dele. Bom, queria pegar a arma dele, né? Ainda caíram no chão e rolaram. O que que é isso, gente? O que que é isso? Se fosse a polícia que tivesse agido com um pouquinho assim de arma e punho, tava lá na corredoria dizendo que a polícia agiu com truculência. Muito bem, é o repórter fazendeiro Miguel Mendes que vai trazer pra gente os detalhes dessa história? Quer dizer, o rabo tá abanando o cachorro. Decola comigo e balança aqui, ó, na tela do Balanço Geral, Maria. Balanço Geral! Nossa equipe vai registrar aqui o trabalho dos policiais da Santa Maria da Codipe, os policiais que fazem lá a segurança na região. A viatura chegando aqui com uma ocorrência, tem prisões. O Erlon Vianda, chefe de investigação, vai já falar conosco também a respeito da prisão. O que que tem aqui em torno dessa ocorrência aqui com relação à prisão, olha? Meus amigos, aqui foi uma simples intimação pra ela comparecer amanhã na delegacia Maria de Lourdes. Chegou lá, a gente de prática, com toda a educação do mundo, ela não quis em momento nenhum receber a intimação altamente agressiva, que culminou com essa agressão contra a minha pessoa. Ela me pegou de guarda baixa, avançou aqui no meu rosto, com as unhas, e aí foi... me desequilibrei na hora, caí junto com ela, ela queria pegar na minha arma, então foi obrigado a gente dominar ela, foi obrigado o uso das algemas, tanto nas mãos como nos pés, e aqui foi conduzida aqui pra central, vai ser o totem flagrante aqui pro... A suspeita de que? A intimação refere-se a... A intimação é um problema lá, de tipo assim, briga de vizinho, alguma coisa assim. Eu não sou muito, nem muito, de me envolver em entrega de intimação, mas dessa vez eu fui e acabei me dando nessa situação aqui.